Vamos agora conferir mais um episódio do quadro Emagrecendo com a Lu. As meninas são quatro, duas mães e suas respectivas filhas. As duplas estão concorrendo a dois vestidos e também as fotos para o dia do casamento. A dupla que emagrecer mais vai ganhar, gente. Só que pra emagrecer precisa comer certinho e precisa malhar bastante. Por isso que a gente foi até a academia pra ver o que é que elas estão fazendo de treinamento físico. Olha aí. No episódio anterior, você viu que os vestidos que as meninas experimentaram estão super apertados, lembra? Elas precisam emagrecer. Por isso, fomos conferir o treinamento físico delas lá na academia. Trabalhar dorsal, pernas e abdômen. Então vamos lá, começa embaixo. Vem comigo, as duas. Vamos erguer esses braços. Subiu. Joga esse bumbum pra trás. Olha o tamanho que tá esse bumbum. Vamos diminuir isso daí. Para o porquê. Não mandei parar. Vai, continua só. Para a hora que eu mandar. Bom, gente, força nisso aí. Vocês não querem ganhar? Tá achando que é fácil, é? Não vai ser fácil ganhar esse vestido, não. Vamos embora. Vamos embora. Olha Lu, como você pode ver, as duas já começaram a treinar. Elas estão super motivadas. Eu não vou dar moleza pra elas. A Ana trabalha um monte, ela tá cansada, mas mesmo assim eu não vou facilitar a vida dela. A Lana já faltou um dia porque ficou doente, mas já tá de volta, treinando forte e eu não vou facilitar a vida dela. Ei, ei, não é parar não. Vamos, vamos. Tá vendo? Não pode dar moleza. Se parar, elas param. Olha só que interessante. Enquanto a Alana e sua mãe Ana Paula se exercitam aqui, a Giovana e sua mãe Dona Gertrudes aquecem na esteira. Olha elas lá no fundinho. É, os preparadores físicos Maicon Garcia e Carol Borba terão muito trabalho com as duplas. Qual dupla será que vai emagrecer mais, hein? Vamos ver qual dupla vai emagrecer mais. Giovana, temos que perder essa barriga. Você acha que você vai entrar no vestido assim? Bora! Você não quer ficar com a bunda dura, com a perna dura? É isso aí. Ó, seus ofícios. Pensa no resultado. Lembra que a gente tem uma meta aqui, hein? Dona Gertrudes, não tem que fazer nada. Vamos? Agacha. Temos que fortalecer essas pernas também. Evitar a osteoporose, lembra? Nunca fizeram exercício físico na vida. Então elas estão muito doloridas. Mas de verdade, eu não tô nem aí. Se for dor muscular, se for a dor do exercício, elas têm que sentir mesmo. Isso é normal. Agora, se for uma dor articular, uma dor diferente, que o fisioterapeuta falou que não pode fazer exercício, falou que não pode, aí sim, a gente segura a onda. Mas do contrário, só sai da academia se sai morta. Nosso objetivo é emagrecer. E elas vão emagrecer. Bora, gente! Vai, Giovana! Vamos, sem moleza! Tá vendo, Lu? Ainda tão preguiçosas, mas a gente chega lá. O empenho e a determinação é o segredo para quem quiser vencer essa disputa. Qual dupla é mais determinada? Qual dupla vai vencer?